Domingo também, até duas horas. Aqui o pessoal trouxe o computador. Tá aqui, ó. Parou ou parou? Parou ou parou? Você tá falando fácil, viu? Tem um aqui, tem outro aqui, ó. Tem outro lá em cima. Tô com uns três desse aí. Só que um é da consta, outro é de... Esse é igual aquele. É, tem duas marcas parecidas. O posto e o fio. Então, aí eu queria ver quanto que é o conserto. Só na próxima, amanhã, tá? Tá, amanhã? É. Aí. Oxe, por que esses aparelhos tão parando? Qual aparelho? Esses aqui tem uns três já tá. Não é igualzinho aquele. Tudo é assim, viu? Eles fazem para parar. O senhor não sabe dizer mais ou menos quantos ficam, não? Não. Sem segredo, só que se fosse um médium. Não, só que se fosse um médium. Um médium, médium. Médium. É, médium. Aqueles espirituais. O sapato da mão já vai querer saber. Uma bola que não está, né? É. A senhora põe aqui o nome da senhora e o telefone, por favor, que aí ninguém falsifica. Ninguém vai falsificar o nome da senhora, nem o meu. O que acontece? Posso é. Vamos lá ver troca. Aí eu vou ver aí. A senhora... Isso aí eu abro na hora, falar pra senhora. Eu abro na hora pra ver pras pessoas. Mas eu tô com essa panela do rapaz que é solteiro. Era pra mim ter entregado pra ele outro. Eu esqueci com tanta das pessoas que vieram. E o que acontece? E ele vem meio-dia pegar. Eu nem sei que hora agora, mas eu tô correndo aqui pra ver se possível aprontar essa panela. Pra ele poder levar e fazer a comidinha dele. Ai, meu pai de ser. Solteiro. Quer comer o feijão? Quer comer o feijão? Isso. E o telefone. Isso. É no zap. O senhor não tem zap não? Aí eu falo pro senhor aí. Eu não uso nem zap porque eu tenho 14 canals no YouTube. Então se eu usar zap aí eu não durmo mais. Não tem zap no meu filho. Eu só saberia quanto que é, entendeu? Eu só vou ligar direto pra mim se o senhor quiser. O senhor liga só no... Não tem telefone tradicional, igual. Eu só vou aqui ligar no zap do filho, né? Ó. Eu vou passar o zap do filho aqui, mas... Ó. Esse aqui é meu, ó. Esse zap aqui é o antigo, ele já não tá nem usando. Tanto que ele já tá... O zap tudo lotado. Eu vou mandar o zap dele aqui. Eu vou-lizar, do zap. Aí ó, eu vou enlouquecer. Eu vou lá ver, vou lá ver. Não, não tem pra isso não. Aqui é o exato do seu filho. É do meu filho. É só ligar pra ele e falar assim. Aqui é o meu telefone, só pra ligar e conversar comigo direto. Ele tá por aí que eu... Tá? Vou deixar ele aqui ó. É só ligar essa porta aqui. Tá bom? Aí amanhã, amanhã eu vejo assim ó. Tá certo. Hoje eu vejo. Tá bom. Vai chegando dois filhos. Vai chegando dois filhos. Nada é ruim. Obrigado, Deus abençoe. Domingo até duas horas eu tô aqui, viu? Tá. Dia de domingo até duas horas da tarde. Eu trabalho todo dia. Parece que eu comecei a trabalhar agora na vida. Obrigado. Dê o seu like positivo e esteja que nós estamos com vocês. Certo, gente? Vamos lá. Descer a lenha aqui porque senão ela não vai conseguir fazer essa panela não. Vai chegar alguém. Certo? Então aqui é o cabo, gente. Era de três furos. O antigo eu não tenho. Então eu vou pôr esse moderno aqui ó. Eu vou tampar esse buraco e fazer mais dois. Certo? Vamos lá. Primeiro eu vou tampar o buraco. Cortei um pedacinho do arrepite, né? Vamos lá. 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 E aí, gente? Sreto, gente. Sempre dá uma pacadinha pra ele ajustar aqui pra não vazar, certo gente? Se não, não vaza. Vamos lá. Vou passar uma lixinha aqui por dentro aqui, não é certo? Passar a bloca aqui um pouquinho, né? Pra não evitar de... Estamos aqui na deputada, que eu tive o Sampaio 6253. Lotado de trabalho aí chegando um atrás do outro aí, entendeu? E é ripa na xulimpa. Olha aí, mano. E aí? Beleza? Certinho? Que que é seu? Essa panela mesmo. Essa? Caramba! Rapaz! Eu tô trocando o carro pra um novo vinho, ó mano. Vai. Você viu, ó? Estourou tudo, ó. E aí já tá lá, rapaz. Tá fora do carro? É, o carro dá uma ajustada nela. Eu fui ajustar, mas o carro tava osso. É. Que que é seu? Eles vêm tudo junto cedo, mano. Aí, ó. Aí os caras querem que abrem na hora os negócios. Querem que faz na hora, mano. Aí eu tô falando. Pô, mano. O mano precisa comer um feijão, caramba. Eu não posso abrir agora. Aí tá lá um feijão aí. Dois, três. Que que esse aparelho já é bichão. Eu tratei a... A outra panela lá que você falou. Descendo o moio aqui pra poder fazer pro ser rápido. Mas nem sei que hora que é, mano. Vocês tão tomando a minha canha. Falei pra ela. Olha. Fiz na hora também. Falei pra ela, ó. Peguei uma panela lá com o mano lá. Mas isso aqui é panela. Então, quarenta reais a panela ele me vem. Rota, rota, mano. Não é cabo de plástico que estoura, toa. Isso aqui é cabo antigo da própria. Isso aqui nem faz mais. Não é cabo de plástico só. É. O que é cabo? Eu vou... Tá vendo. Tá vendo, gente? Então... O cliente já tá aí na porta já. Eu descei no pau aqui, né, gente? Pra poder resolver. E o cliente já veio buscar a panela. Meu pai. Vê se é gente boa. Arrepite sempre de lá pra cá, né, gente? Sempre. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. . Vamo que vamo Viu como dá trabalho, gente? É assim, tudo é pra dar, a da daee trabalho, né? O último. O último. Arrepite.